Se segura, porque o que você tanto queria, que você estava esperando, já está aqui na Nexa, já está aqui disponível para você e muito mais fácil. Dá uma olhada aqui, Febre Mundial! É isso mesmo, sabe aquele produto que todas as celebridades estão colocando vídeo? Celebridades do mundo inteiro, inclusive, falando desse brinquedinho que gostaram, agora ele pode ser seu. E é um produto oficial, nacional, com garantia no Brasil, é exclusivo da Nexa, está com garantia nacional. Smart Balance para você! É isso mesmo, vamos falar um pouquinho do produto aqui. Esse Smart Balance, ele aguenta até 120 quilos de peso, ele tem essas luzes de LED que vocês estão vendo aí, que é para iluminar, que dá um efeito mais legal no produto. Exatamente. Tem velocidade de 8 km por hora, super silencioso, você não ouve ele andar, é muito fácil de andar. É claro, se for usar criança que for brincar, tem que usar um capacete, uma cotoveleira. Sim, sim, tem de segurança. Exatamente. Exatamente, né? Agora, eu acho que o mais importante, muita gente vai lá fora comprar, traz, quando chega aqui, dá algum problema, algum defeito, fica na mão, literalmente. Agora não acontece mais isso. É isso mesmo, porque não tem garantia, você compra um produto, e assim, tem vários fabricantes desse produto, tá gente? Que não é o mesmo que o Smart Balance, então de qualidade inferior, dá defeito, você fica na mão. E aqui você tem garantia. Aqui tem garantia total. Pagamento parcelado. Parcelado. Vamos lá. Essas cores aqui, azul, branco, preto, 12 parcelinhas sem juros de R$216,58 no seu cartão de crédito. Próximo sonho, né? E esse modelo? Esse aqui é uma série especial, mais fashion, você vê com acabamento requintado, 12 parcelas de R$241,58 no seu cartão de crédito, sem juros. Eles estão vendendo muito, 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 mesmo. Então faz o seguinte, reserva o seu, vem pra cá, porque tem disponível na loja. E são 14 endereços. São 14 endereços, entra no site nexavirtual.com.br e veja a loja mais próxima de você. É o Smart Balance, a febre mundial que agora tá aqui na Nexar pra você, você não vai perder essa, né? É o Smart Balance.